Iniciar qualquer tratamento estético sempre deixa dúvidas de como vai ficar o resultado final. E não é diferente quando se trata do sorriso. A cada dia surgem novas técnicas que facilitam a escolha do paciente. Confira agora uma técnica na área de odontologia chamada DSD. Dentes perfeitos. Quem não quer? O cuidado com os dentes, além de ser uma questão de saúde, é também um assunto de estética. Hoje os dentistas contam com uma técnica que utiliza os avanços da tecnologia para que o cliente possa visualizar o sorriso antes mesmo de decidir pelo tratamento. É o Digital Smile Design, o chamado DSD. O que consiste? O que é essa técnica chamada DSD na odontologia? O DSD é uma técnica que foi desenvolvida com base na necessidade dos pacientes de terem uma definição de como ficaria o seu sorriso após fazer um tratamento de, por exemplo, clareamento ou facetamento ou troca de coroas. Ele nasceu exatamente da necessidade de o paciente poder saber como ficará o trabalho. Como que o paciente vai estar visualizando como que vai ficar os dentes dele? Bem, olha, o trabalho todo, ele começa principalmente com um questionário. Através de algumas perguntas, saber qual é a expectativa, o que ele acha que precisa melhorar, o que ele quer expressar com o seu sorriso. O trabalho todo começa com uma sessão de fotos, na verdade. Hoje a gente, na odontologia, trabalha bastante com essa questão de imagem. Então, nada mais justo do que trabalhar com esses recursos que nós temos, que são as imagens. Então, essa sessão de fotos, ela compreende algumas tomadas intrabucais e também extrabucais, de perfil, em várias posições de sorriso. Tudo isso, então, é transferido para um software e, através desse software, a gente vai manipular essas imagens, trazendo ao sorriso dessa pessoa uma harmonia, assim, de acordo com o perfil facial, de acordo com o tipo de face, de acordo com a maneira como ela se posiciona, a maneira como ela até sorria, a posição de lábio é importante, né? O DSD facilita a decisão do profissional e, principalmente, do paciente. Jaqueline Pereira, de 36 anos, optou pela técnica porque, desde criança, se sentia incomodada com alguns dentes. A história dos meus dentes, assim, desde... a gente tem a dentição de leite, né? E depois, aí, dente permanente e sempre foi aquele dente fora do lugar, um lugar tortinho, né? Digamos assim. Então, uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas, né? Ah, quando vai conversar, quando vai sorrir. Então, ah, porque as crianças... eu trabalho com criança pequena, então, as crianças perguntam, ah, por que o teu dentinho é torto? Por que que é assim? Por que que não é? E chama muito... chama muita atenção. Então, por isso, né, veio a vontade de estar procurando um recurso para estar corrigindo. São várias as etapas para a conclusão do DSD. Depois das fotos, o próximo passo é a execução da moldeira feita de gesso. E esse trabalho todo, ele é executado também em conjunto com o laboratório de prótese, né? Porque também é necessário se fazer uma série de moldagens, né, da arcada, para que, com base nas imagens, você poder transferir o que nós vemos na imagem para um modelo de gesso, que nós chamamos de enceramento. E, a partir do enceramento, você trazer ao paciente a possibilidade de tocar nos dentes em cera, né, como ficará o trabalho, o tratamento final. Nossa equipe acompanhou o momento tão esperado por Jaqueline, o de poder visualizar como ficarão os dentes após o diagnóstico executado com a técnica DSD. E agora nós vamos conhecer o projeto do seu novo sorriso, né? Aí o espelho, vamos ver o que você achou. Pode olhar... Que diferença! Realmente... Bacana, né? Muito bom mesmo! E aí, você acha que dá para continuar? Depois disso? Dá, com certeza! Olha, o rosto já foi outro! Se o molde for aprovado pelo paciente, como é o caso de Jaqueline, será elaborado um plano de tratamento. Faz-se um novo molde e, para o planejamento final, uma série de estudos são feitos. E as etapas variam de acordo com cada caso. Mas o certo é que o digital Smile Design facilita as decisões de quem quer poder sorrir, sem receios, todos os dias. the porquê. Tchau! Tchau! Tchau!